E esse é um estilo de jogo que eu valorizo muito, cara, jogos de RPG por turnos com jogabilidade de tabuleiro, cara. Esse aqui é o Black Guards, que foi lançado dia 23 de janeiro de 2014, jogo super recente pra PC e pra Mac. Esse daqui, você vai ter vários combates em turnos. E nesse mundo sombrio, cheio de criaturas do mal, não vai caber os heróis salvarem o mundo. E sim os ladrões, criaturas ali que cometeram alguns crimes, são as únicas armas que a Terra tem pra salvar o mundo, olha só. São mais de 180 campos de batalha, tem mais de 40 horas de jogo, 80 magias diferentes e 40 movimentos especiais. Então, você vai ter cada um desses personagens, tanto arqueiro, quanto mago, quanto bárbaro, pra realizar suas táticas dentro desses campos de batalha. Uma coisa que eu achei bacana é que os campos de batalha não são muito lineares. Não são totalmente quadradinhos, como em outros jogos nesse mesmo estilo, como Heroes of Life and Magic e tudo mais. Nesse daqui, você vai ter ali bifurcações no terreno, vai ter pilares no meio, vai ter pontes. Então, tudo isso vai alterar o seu estilo de jogabilidade, o seu estilo de ataque. Então, jogo presente pra PC e pro Mac.